Ai, o que que é o camundongo? Quer ver a sua fortuna? Eu não tenho fortuna. Ver a fortuna é ver o futuro. Mas meu futuro tem fortuna? Ah, tira uma carta, vamos ver. Ai, vambora, gente. Vambora, gente! Não entendo nada. Como assim? Estou a ser futuro, então? Não, não. Oito graus e milpia. Não enxergo nada. Vambora! Anda, Zaluena. Enrola, não. Nada. Ah, então até logo. Não, não, peraí, peraí. Vamos ver o que as cartas nos contam, não é? Mas aí você for esperar a carta falar alguma coisa, eu tô na merda aqui, né? O seu dia vai ser meio difícil. Até logo, então. É, você vai estar muito movimentado. Ah, maravilha, então. Tchau. Você precisa arrumar um emprego. Ah, mas aí você não é cartomante, aí você é fofoqueira, né? Agora o recado mais importante do jogo. Cuidado para não separar os seus amigos. Você já viu fazer isso aqui dentro? Eu tô chateado com você, sabia? 100 reais. Gente, a pessoa é cartomante tosca querendo 100 reais. Hum, vou colocar na sua conta e vou fazer uma fezinha pra você arrumar um emprego. Ah, sai fora, gente. A pessoa acordou, dia lindo desse, já deveram 100 reais. Para de conversa fiada, Emílio. Para de conversa fiada. Quem não te conhece, Emílio. Quem não te conhece, que te compra. Tu é pipoqueiro, tu é empenqueiro. Eu não tenho culpa que a minha pipoca é melhor que a comida no chão boteco. O que que é, gente? A bagaceira que agora é briga no meio do programa? Além disso, além disso? Além dois, além disso? Seu Luperce me proibiu de colocar guarda-sol aqui na vila. Ué, mas por que que proibiu? Diz que tira a harmonia da vila. E desde quando essa vila tem harmonia, gente? Pra completar, tá todo mundo implicando comer o vídeo o quê? Ah, mas isso aí tá certo, né? Porque a gente não é obrigado a ficar escutando Wanda aqui agora. É, exatamente. Aí fica todo mundo melancórico, começa a beber, perde a fome. E eu faço o quê? Não vendo nada. Ah, Emílio. Emílio, música alimenta a alma, Emílio. Pior é você, que trabalha com milho. Espalha milho por aqui e só atrai pombo. Ah, eu? Eu? Meu milho é todo organizado em potinho. Quem fica jogando milho aqui na vila pra atrai pombo é Madame Zaluella. Eu dou assim! Eu dou assim! É claro que eu dou milho pros pombos para atraí-los. Senão, como é que eu vou decifrar o vão dos pássaros, meu Deus? Agora você vê, né? A pessoa, em vez de decifrar um falcão, né? Um pássaro gringo, ela fica no pombo. É uma sem noção, né? O Bábio, isso é você, Bábio. Gente, as pazes dos dois aqui agora. Bora. Aperta a mão. Anda, velho. Eu vou te denunciar pra fiscalização, hein? É, eu vou denunciar o volume alto do teu microsystem. É o que que é, ô pincha? Você vai perder a voz, hein? Pelo que não, que eu sou contralto. Vou ao mercado. Gritou só pra falar isso. Eu vou arrumar meu emprego aqui de frila. É o que que é isso aí, ô Violeta? Que barulheiro insuportável! Que barulheiro insuportável é essa aí? Suportável é a senhora que fica batendo com a vassoura aqui quando eu tô roncando, não posso nem dormir. Fica batendo com esse tapete aí, faz tipo uma cortina de caspa aqui. Eu tenho que sair desviando de ácaro. Fica pegando teu cabelo do ralo assim, jogando aqui dentro da minha casa. É, e você que fica molhando essas plantas e deixa essa calçada toda molhada? Mentira, que é tudo de plástico. Eu já compro de plástico justamente pra não ter o trabalho de molhar. É, sei. Eu é que atrapalho o seu sono, né? Era só o que faltava. É sim, você me atrapalha assim com esse teu trompete horroroso. Quer dizer que meu trompete te incomoda? Me incomoda o teu trompete, me incomoda a senhora, me incomoda muito. Ah, coitada dela. A senhora quer tocar mal, não sabe tocar, não sabe fazer as coisas direito. Fica me incomodando. Eu vou chamar a polícia, sua lazarenta. Lazarenta do cacete. É o que é, gente? É Palestina e Israel aqui agora? Foi ela que começou. Para de falar assim com Dona Fausta. Respeita ela, que ela é uma senhora de idade. Você não tá vendo que ela é esclerosada, maluca? Sem noção. O que você tá fazendo aí? Eu tô colocando os quadros aqui na parede. Desde quando você liga pra decoração, garota? Desde que tem um buraco aqui na minha parede, eu preciso tampar. Deixa que eu te ajude. Não, não se mete aqui, que eu já tô acabando já. Que horror, eu ia te ajudar. Você é esquisita, né? Ai, a gente é tão amigo dela. A gente é super amigo. Ai, como a gente é amigo, né? A gente é, ué? Por quê? Ai, como a gente é amigo, cara. Violeta tá roubando o meu anel, cara. Me dá isso aqui, sua sem noção, ladra. Então me empresta um dinheiro. Eu não vou te emprestar dinheiro nenhum. Você não sabe pedir outra coisa, não? Um carinho, um beijo, um abraço, não? A situação tá difícil. Tá super difícil. Você viu essas pontas de plástico aí, sua? Isso aqui é de plástico porque o plástico, ele não morre. E eu não tenho maturidade suficiente pra lidar com a morte de um ente querido. Ah, bonito, né? Querendo o quê? Se o sentimento fosse de plástico, eu comprava se eu tivesse dinheiro. Eu adoro plástico. Sei. O que é isso? Você tá tentando ser Fernando Pessoa? Não. Poesia agora? É bonito, é coisa minha. Você gostou? Tá horrível isso, Violeta? Ai, pelo amor de Deus. Deixa que eu te ajudo, então. Vamo lá. Vem, que vai acabar... Eu te ajudo lá dentro. Vem, me ajuda aqui dentro, então. Você limpou essa casa? Não, tem... Você muda. Só tem um negocinho aqui pra limpar, mas é rapidinho. Deixa eu ver. Isabela? Joca. Nossa, Isabela, como você é pontual. É? É. E você também é, Joquinha. É. E aí, me diz, pra onde a gente vai? Você disse que quer me levar pra algum lugar especial e eu tô aqui ansiosa, hein? Ah, então quer dizer que você topou? Né, porque... Hã? Quando eu fui fazer o convite, era tipo a 19ª vez que eu te convidava e você não topava. Então eu só fiz o convite assim, da boca pra fora. Ah, entendi. Eu nem tinha pensado num lugar. Imagina. Não, mas eu vou... Que pena. Fica pra próxima, tá? Não, não, não. O quê? Não, não. Tem que ser hoje, Isabela. Tem que ser hoje? Tem que. Tá? Onde é que seria, então? Tempo. Eu vou pensar. Vai. Deixa eu... Para com isso, que eu não consigo pensar direito. Calma. Tá. Aqui, peraí. Você é boa de pensar também. Você quer que eu pense num lugar pra você me levar isso? É. Pra sair comigo mesma. Ah, entendi. Tá cheio de criatividade você. Entendi. Então, de repente, pensei aqui numa escalada na Serra da Dibóia? Pode ser. Pode ser? Ou uma trilha no Pico da Jumela? Opa. Pode ser também? Ou sei lá, pensei num jiu-jitsu numa finalização com chave de perna? Ai, Isabela. É, eu adorei. É? Com licença. Ai, tô bem. Eu vou só em casa pegar a minha malha, tá? Ai, claro. Só um minutinho. Com certeza. A minha casa é pra cá. Despacito. Quero respirar tu cuello despacito. Pra que te liga tu sasal oído. Para que te acorde se não estás comigo. Despacito. Essa música já veio, gente. Não, não, peraí. Porra. Que isso, hein? Ai, vou te falar uma parada na moral, Isabela. Você é no foguetinho de hoje. Você é meu transatlântico. Você é minha delicinha cremosa. O que é que você tá fazendo aqui, hein, Bené? O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Sei lá, eu tava dando uma visitinha aqui na vila e acabei você ouvindo de papinha e ouvindo papinha vocês dois. É isso mesmo, Isabela? Ah. Você vai sair com esse baby beef e com esse pokémon? Vou. Vou. Vou sair sim e você não tem nada com isso. Até porque a gente não tem mais nada, né, Bené? Que que é? Tenho pena de vocês, Isabela. Ah, tem pena de mim? É que eu vim aqui pra fazer um negócio diferente. Vim aqui pra fazer uma proposta ousada, um revival. Entendeu? Nada demais, assim. Ia ser um rolezinho de leve, sacou? E? Depois a gente tinha ido no Unidos do Recreativo aqui da Vila. Ouviam o Zeca Pagodinho de Jorge Aragão. Comiam cervejinha, pãozinho com alho, carninha, picanha. E? Depois a gente ia colar na minha caixinha e ia ficar dentro da caixa d'água que bate sol da tarde e virou furosinho. E? Depois a gente ia chegar, ficar sem roupa, coisinha, toda aquela parada que tu gosta. E que que é aquela parada que eu gosto que eu não sei? Uma serrada voadora. Que que é? Que que é isso, hein, que eu não me lembro, Bené? Tu quer o Rememba? É, Rememba. Então eu vou te dar lembranças. Como seria? Bye. Bye. Bye baby. Bye baby. Bye baby.